E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês no canal Velho Chico. Nós estamos aqui no Rio São Francisco, caso mais do Rio São Francisco e tá encostando aí mais na frente a balsa, a balsa nova que tá funcionando a balsa da prefeitura. A gente vai fazer esse registro pra vocês e a atualização do Rio São Francisco. A gente vai fazer também a travessia de balsa e deixar tudo registrado pra vocês, pessoal. Agora como tá funcionando uma nova balsa, essa balsa é bem grande bem mais ajeitada, vamos dizer assim. Tem uma parte ali onde fica uma cobertura, uma pequena cobertura para os pedestres. Essa balsa aqui, se eu não me engano, ela é a que veio de Barra, veio lá da Bahia, da cidade de Barra, onde recentemente foi construída a ponte, ponte lá sobre o Rio São Francisco também. Aí essa balsa veio parar aqui. Por falar em ponte, pessoal, a gente tem novidades aí sobre a ponte aqui na nossa cidade. O governador Zema, que pronunciou aí uma rádio, ele confirmando, como a gente já viu oficialmente nos papéis aí, aí ele confirmou que vai ter a ponte na nossa cidade e vai dar início à construção aí. Provavelmente esse ano já dá-se início à construção da ponte aqui na nossa cidade. O governador falou que ele não ia prometer uma coisa que ele não fosse cumprir. E a gente vai ficar nesse aguardo e fazer esse registro pra vocês. Tomara que dê certo, né? Que dê tudo certo sobre a ponte aí. E a gente vai estar mostrando pra vocês no decorrer dos dias aí mais novidades, mais notícias sobre essa ponte. A gente mostrando pra vocês aí os carros, as motos descendo da balsa. Paisagem aqui que tá por esse ângulo. Tá bonito, tem nublado. Vocês veem como é que essa balsa, ela é bem grande. Essa prancha dela é bem grande e ela encosta ali de uma forma que não fica muito ruim. Dos carros, tá descendo nas suas margens ali, ó. As barraquinhas aí sobre as margens do Rio São Francisco. Já tem fila de carro ali esperando. Essa balsa, pessoal, ela comporta ali, se eu não me engano, 60 móveis. Aí é bastante carro. Parece que é isso mesmo. Como tá começando a chuviscar, o tempo tá assim bonito. Aí talvez, na hora que a gente for descer lá pra dentro, não vai dar pra fazer o registro pra vocês. Dentro da balsa, mas ó pra vocês verem aí, ó. Então, puxando aí o zoom, essa parte ali é onde tem um assento dos pedestres, ó. Tem uma cobertura, uma pequena cobertura. Dá pra gente, se for o tempo de chuva, tem a cobertura. E no tempo de sol, faz um pouco de sombra ali. A gente já tá registrando essa travessia aí no Rio São Francisco. Depois a gente faz outra atualização pra vocês aí. E vamos deixar vocês com essas imagens aí da travessia do Rio São Francisco. Sobre a nova balsa funcionando já. Mesmo que tá demorando, mas em vista de antes, com o funcionamento de duas balsas, aí fica melhor essa travessia sobre o Rio São Francisco. E o nível também, né? Que tá mantendo ali suas médias entre os 9 metros e pouquinho, acima do nível normal. Continua até um nível bom assim, vamos dizer, né? A cheia do Rio São Francisco. A represa de Três Maria, pessoal, que tá com seus 92% ali, tá essa média. Pode ser que dessa vez não vai atingir seus 100%. Vamos ver, a gente vai aguardar aí, pra depois estar passando informações direito pra vocês, viu? E deixar vocês com essas belas imagens. Já que a gente tá nesse sentido, descendo o Rio, a gente tá do lado esquerdo, descendo no sentido de Januária. Aí a gente vai atravessar pelo lado da cidade de São Francisco, Minas Gerais. Um inscrito tava perguntando aí pra onde é esse destino. A gente vem, no caso aqui, do lado esquerdo, descendo no sentido de Januária. A gente tá vindo como se fosse no sentido de Pintopes. Aí a gente vai descer pra cidade de São Francisco. Aqui ainda faz parte do município de São Francisco. Mas essa travessia, ela faz esse acesso aí. Da cidade de São Francisco para a cidade de Pintopes. Vai subindo aí e até destino ali também a Brasília DF. Essa travessia que é rotina pra gente. E a gente vai fazendo esse registro pra vocês aí. Imagens que a gente não tá acostumado a ver nas travessias. Que é diferente da Igreja Matriz. A gente vai mostrar pra vocês também o peixe vivo. Nessa cheia do Rio São Francisco, na travessia de Balsa, a gente tem essas belas imagens aí. E a gente deixa tudo registrado pra vocês, pessoal. Então é isso aí. Um abraço pra vocês. Falou e até outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.